Linda, manhã de domingo, que bom estar amor contigo Vendo o mar, tirando um som E quando a noite chegar É nós dois e o edredom, como sua marca Toda desenhada, vem me maltrata Hoje cê não escapa, que o preto tá cheio Que o preto tá cheio, de amor pra dar E eu, eu carregava o medo, de correr o perigo Gostar de tudo isso Não, não, eu não consegui fugir Amo o seu toque, tuas expressões Gosto que me abrace, mas não me solte não Eu me afundei nas doses, mas não adianta não Tudo me faz lembrar você Um bom vinho, uma música e nós Um violão e a lua E as chamas da fogueira do nosso amor Um bom vinho, uma música e nós Um violão e a luz, um violão e a luz E as chamas da fogueira do nosso amor Linda, amor, foge comigo É que você me traz equilíbrio Seu sorris é meu ponto fraco, que é isso? E seus braços é o meu mais seguro abrigo Eu não sei o porquê de dormir cedo Quando estamos juntos, acabamos em beijos Eu tô tão assim, pra gente ficar perto Não quero despedida, só quero ficar junto mesmo Ter valor, a quem te dá valor Nosso sentimento só cresce amor O que passou, a chuva lavou E quando o sol nasceu, só agradece Um bom vinho, uma música e nós Um violão e a lua E as chamas da fogueira do nosso amor Um bom vinho, uma música e nós Um violão e a lua E as chamas da fogueira do nosso amor E as chamas da fogueira do nosso amor